Pronta, eu tô com a camiseta da Zara Gente, tá um pouco caótico, eu tô no quarto de minha irmã O cunhado vai passar, pode passar, cunhado Tô tímida Camiseta da Zara, o Davi tá formando pra mim Essa saia da Zucen chegou hoje Era um pedido que eu fiz em Curitiba O Hills é Claritas, Alexandre Birman Uma Solo Her Bag, só pra caber a máquina E essa é a Make Eu tô com o batom da Kylie, que chama Mary Jo Algo assim E cabelo seco, de qualquer jeito, bem bagunçado, bem grande Pra ficar bem descolada Gostaram? Aprovado? Vamos Quem tá animado pra amanhã? Os meninos não tão, é isso? Tão cansado Tão cansado, tão machucados É isso, vejo vocês Vou filmar um pouco do jantar, a gente tá indo no Vila Meio classic aqui em Londrina Mas amanhã o vídeo vai ser todo sobre amanhã I would let you know Through vibrations of me Wouldn't let you go If you left me Wouldn't let you go If we're standing miles apart I'd be a domino You would feel my flow On the ground beneath you Música Música Minhas feitas É o aperitif Da S Parei meu carro num estacionamento e tô indo num lugar que arruma iPhone Vou mostrar o que aconteceu daqui a pouco Mas enfim, a Puritif da S, eu amo esse vermelho Eu costumava usar muito um que chamava, um que chama Lollipop Eu cheguei a estocar uns quatro dele, mas acabou faz anos Nunca mais achei pra comprar Então, estamos de aperitif Enfim, gente, troquei meu iPhone 7 em Miami de graça porque tava com problema Cheguei aqui semana passada, não sei como, derrubei do meu colo no carro Então, atropelei meu iPhone 7 Essa é a situação dele Atropelado Não sei se tem salvação Vou descobrir isso agora Então, enquanto isso Eu ressustei O meu 6 Que também não tá bom Mas é o que tem pra hoje Make feita, cabelo feito Grande, tá mara, né? Mara, mara, mara Minha maquiadora preferida que o Londrina é Cris, no Diogo Marca antes com ela Pra ter certeza que ela vai dar aqui, porque ela viaja bastante E cabelo eu faço com a Pathy Eu vou deixar os nomes aqui embaixo Hoje tem chá Nem dei o direito pra vocês, né? De fazer a mão aquela hora Depois é um make solar Enfim Make pronta, cabelo pronto E não vamos trocar Amei, tá super feliz Depois eu faço fotos Olá Olá Alguém tá pronta Já tá fazendo joia? Ai, só pra ficar mais joia Olha de almoço, gente Vó, vem almoçar Fui Ai, gente Achei que eu ia ficar tirando foto e vlogando Mas teremos que ajudar Acho que é pro outro lado, né? Sem pressão, né? Você tá em vídeo, mas sem pressão Pegando os docinhos Pode mostrar docinhos? Que lindo Esse foi o que eu trouxe? Foi Gente, esse eu trouxe De São Paulo Ó Maravilhoso Da Pathy Piva, né? Esse é da Pathy Piva Tem mais alguma coisa? Aqui só isso Então é tranquilo, vai Gente, o que vocês acham? É chato ficar aqui na adega? Essa temperatura ideal aqui? Esse é o bolo? Esse é o bolo Esse você encomendou aqui? Aham Quando o Davi resolve decorar os doces Pô, como vai o pão? Poma, neném, sabe por quê? Vai que chegue de alguém Com uma beguiça Acho que não tá aprovado Olha o job de hoje Olha o tanto de botão Daqueles botões infernais Eu sou madrinha do ano Se tivesse Best Maids aqui Sei lá como chama Made of Honor Seria eu, hein, Cis? E meu look eu mostro depois It's a bride Vem O vestido foi costume made Vira, foi feito medida na aia Vou fazer um Cabeça aos pés O sapato é birman? Uhum Eu reconheço um birman Aquasuras Vocês já conhecem esse sapato? Eu já mostrei em algum vídeo Vem pra ver Gorgeous Gorgeous Esse vestido É For Love and Lemons Eu falei que ia começar por link Então os links estarão Na caixinha de descrição Do YouTube Mesmo que não tiver pra comprar Tipo o vestido dela Eu vou por o link da marca Porque vocês Ficam perguntando É isso, gente Eu vou tentar mostrar Pera aí Melhor aqui Ó Ele é Ele tem um fechinho aqui Tipo se eu quisesse Pra deixar tipo Mega decutado Como eu sou Modesta aqui Não fica sexy Amei que vocês viram Aí aqui, olha Ele é todo babado Babados 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 Estou Embalado só E o hair Tá caindo um pouco Vou dar uma bagunçada É isso É Vocês provavelmente já viram Esse look No Instagram Então Vejo vocês na festa Vou filmar um pouco Como ficou Os doces E as arrumações E o quinto horta O bar Agora Quem tá pronta Pra ir na sala E ouvir O pai reclamar Do vestido Eu Vem comigo Vem comigo Pra você ver se eu conheço O bicho ou não Você não vai chamar a gente De lindas? Vem ver Vem ver Devei só mostrar A mesa De lindas Não tava intercutado só? Ha! Tava esperando você Em câmera Falar isso Não vai Tá bonitinho É assim DCM Os funcionários Ficam Assustados Quando vêm Falando com a câmera Tour time Temos Lembrancinha Meu pai que falou Tá ó Fazendo tour Aqui ainda vai ter mais doces Que não podem Por causa do ar Tipo Vai ter doce aqui Doce aqui Doce ali Vai ser tipo A sala do doce Gente Olha esses botões De rosa Que é truva de chocolate Com chocolate Esse é pati piva Os brigadeiros São Menina do brigadeiro É tipo Olha o tamanho desse brigadeiro Gente Vocês estão entendendo? Eu falo que é uma pokebola É maravilhoso Soca Doces árabes Que a sogra Da minha irmã Trouxe Ali tem mais brigas Aqui vai vir Pala italiana E tem doces Minha irmã Tá vindo com a fotógrafa Oi 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 Tudo bem? Bárbara Lu Aí Falta ainda Algumas Entendeu? Acho que elas vão ter Que deixar Esse pra Fotógrafa Gente Que vai arrasar Hoje Tá bem Súcio Na verdade Não tem nada De mais Esse é o noivo Esse cheio dos drinks É o noivo Vamos usar essas do gin Do gin mesmo Tem até maquininha de fumaça Tem maquininha de fumaça Tipão Rod não Tati foi pro rock Backstage A gente pega a Gabi Que é Mara Gente Isso eu não sei fazer Não sou boa dos cílios Eu não colo os cílios sozinha Não uso os cílios sozinha Olha lá Gabizinha Arrumando os cílios da D Eu não colo os cílios da D 22 e 23 22 e 23 Não vai aparecer né Tá todo mundo Gente Por que todo mundo bebeu tanto Gente Você comeu coxinha? Coxinha Você comeu coxinha? Não Eu vi você comendo Fruta do pé Eu vi você pegando fruta na árvore Vou dançar amor Beijo não me liga Gente 10 e meia Tá assim ainda Resolvi pegar a câmera e dar um oi Não sei se vocês estão me ouvindo Tá bebendo muito Comendo muito Tá bebendo muito Aquele momento que meu filho tá se achando. Pra não ter doido, tá? Não, tenta, na patinha. Que? Bom dia! Gente, não teve boa noite ontem, sorry. Fui dormir... Ai, ficou escuro, né? Fui dormir 3 da manhã. Que assim, né? Depois das duas, ficou tipo 8 pessoas aqui. A gente ficou aqui. Fui dormir 3 da manhã. Depois de comer um monte. Fui umas torradinhas sem glútea e aquelas bolachinhas de arroz. Comi a patê e tudo que eu não posso. É... Fui acordada às 10h40. Alguém explica que faltou 20 minutos pra conta fechar. Não sei porque as pessoas me acordam. Me deixa dormir. Eu sou da língua. Se você me ama, me deixa dormir. Enfim, já que eu acordei, fui pra academia, né? Então é por isso que eu tô acabada assim. Fui fazer 23ª semana. Pernas que faltava dessa semana. Que faltava dessa semana. E agora eu vou tomar banho que vai ter almoço aqui em casa. Porque a festa não pode parar. Estou colocando todos os links de roupas que eu achado, que eu estiver usando, na descrição. Hoje eu estou com um... O que não tem, gente. Eu vou dar um jeito de colocar algum tipo de informação. Eu tô usando esse body... Tá muito claro, né? Peraí. Peraí, peraí. Vou escurecer. Eu tô usando esse body Forever 21. Essa saia é short saia. É um macaquinho da Cris Barros, de uns dois anos atrás já. E minha rasteirinha balenciaga. Ó. Esse é o detalhe do body. Body. Saia. Depois eu peço pra filmarem. E minha rasteirinha da balenciaga. Fui. Porque eu tô atrasada. Tá todo mundo aí, eu acho. Tem curma de festa ainda, gente. Não tenho ressaca, não tenho cansaço. Não sei o que acontece comigo. Só preciso dormir. Hoje faltou 20 minutos. Vou dormir mais cedo. Tchau. Tchau. Game over. Game over, baby. Game over? Uhum. Ah, Game over. Sim. Vocês viram, né? Que eu realmente game over, né? Nossa, e tu. Acho que eu vou dar tchau aqui. Espero que tenham curtido. Tchau. Não sei, mas eu estou sentindo. Tchau. Sim. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.